Vamos para um exercício de consciência, da respiração. É muito importante perceber como é que respiramos e expiramos, porque o controle da respiração ajuda muito na comunicação com as pessoas, com o mundo. E esse controle é fundamental na atuação. Então, para iniciar, eu vou explicar aqui esse exercício e depois a gente faz juntos. É um exercício para perceber como é que o ar entra no seu pulmão, como é que ele sai, e perceber quais são os músculos que envolvem esse procedimento de respirar, qual é o movimento do corpo, tá certo? E a gente deixa os pés paralelos, deixa os ombros soltos, coloque uma mão no diafragma, a outra mão no peito, e você vai perceber qual é o calor que emite seu corpo, começar a ter essa percepção de que tipo de tensão você está nesse momento, como é que está a sua cabeça, como é que está seu corpo, se você está tendo algo tenso no corpo. E aí a gente vai respirar seis vezes, compreendendo que respirar é inspira e expira, tá? Uma vez, inspira e expira, dois, inspira e expira, três e assim por diante. A gente vai fazer seis vezes. E também a respiração não é uma respiração, aquela respiração inspira pelo nariz, solta pela boca, não, é normal, é como você respira no dia a dia, conversando, fazendo suas atividades sem pensar, tá? Então, a gente vai começar. Então, coloque a mão aqui, uma mão no diafragma e a outra mão no peito. E aí, perceba bem os músculos e o movimento do seu corpo, a intensidade do ar que entra e sai. E também, se você percebe algum calor, alguma sensação, alguma tensão ou um relaxamento também. Então, vamos lá. Inspira. Respira. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ok. Agora, vamos fazer a mesma coisa, emitindo um som de S. S de sonho. Assim, eu vou mostrar primeiro. Inspira. E agora, nós vamos inspirar pelo nariz e soltar S pela boca o som de S. S de sonho. Tá bom? Então, vamos lá. Inspirando. Um. Ao expirar, solte e perceba como é que fica o seu diafragma. Ele contrai um pouco. Dois. Inspira. Inspira e expira. Três. Quatro. Três. Cinco. Seis. Três. 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 Ok.